Qual casa italiana que transcende gerações e é sinônimo de elegância, luxo e inovação? Claro que não poderia ser outra. Armani. E como essa marca se tornou um ícone mundial? Vamos voltar ao início. Tudo começou em 1975, quando o jovem designer italiano Giorgio Armani fundou a marca que levaria o seu nome. Com uma visão única sobre moda, Armani trouxe um conceito revolucionário, o luxo discreto. Em um momento em que moda era dominada por formas estruturadas e excessos, Armani inovou ao criar roupas com cortes limpos, tecidos leves e um estilo que valorizava o conforto sem perder a sofisticação. O grande marco veio nos anos 80, quando Armani popularizou o terno desestruturado. Através do cinema e de grandes astros de Hollywood, como Richard Gere, em Gigolo americano, o terno Armani se tornou um símbolo de status. Com o sucesso de suas criações, o universo da Armani se expandiu e hoje vai além da moda. Com fragrâncias, acessórios, hotéis de luxo e móveis. Cada produto carrega em si a essência do design minimalista e sofisticado que a grife carrega em si. E apesar de décadas no comando do seu império, George Armani continua sendo o coração e a alma da marca, supervisionando cada detalhe e mantendo sua visão criativa intacta. Seja nas passarelas, nos tapetes vermelhos ou no dia a dia de quem escolhe Armani, a marca continua a ditar tendências e a reinventar o conceito de elegância atemporal. Armani, mais do que moda, um estilo de vida. Uma marca que representa a fusão perfeita entre tradição e inovação, luxo e simplicidade. G1 na estrangeira.